E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, sabadão, fazer um salto com o Edson E aí Edson, beleza brother? Show de bola, e aí galera que veio com ele aí, bora pro céu, já treinou? Pronto pra se divertir? É isso aí, pra lá que a gente vai Show de bola, show! Vambora? É isso aí, vambora! Vambora! Meu Deus! Vambora! 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 Som rafa I'm up Chilling like a villain Diet balaati Call a Bonnie Rocking on that robe Fashion police get up off me Skinny jeans culos Topia no brother aqui Volta à direita Valeu, Edson Valeu Segura a show Vamos lá, vamos lá. Parabéns, Edson. Mandou bem demais, meu brother. Edson, queda livre! Valeu!